É bom de papo, bom de papo Enquanto isso, na Bodega do Tonho E sua glória encherá esse lugar Abençoado, rapaz! Toninho, e foi... Que isso? Que isso o quê? Você tá recebendo aqui meu amigo Sarro Corrêa Que também... Qual é o nome desse rapaz aqui? Leandro Leandro Corrêa Leandro, é seu irmão, é? É, não Não quero ouvir uma banda que é da mesma família E nem a da família Mas é meu irmão e sangue É meu irmão e sangue Isso é música gospel, música de qualidade Tu tem que ir mais pra igreja pra entender Ai não, a música nem me preocupei tanto não O negócio é um negão desse tamanho com a voz do Anderson Silva Aí não Aí não O melhor não é ser Anderson Silva O melhor é que eu vou... Eu vou adiantar seu cachorro Ah pronto, lá Leva aí, viu? Mas não, não precisa não Eu acho que isso aí não dá não, toma mais sangue Não, não precisa não Isso aí não é pelo seu talento não É não É pra você comprar uma calça É pela calça rasgada É pra você comprar uma calça É pra você comprar uma calça Seu talento merece mais, mas a calça tá feia hein filho Tá garantido já adiante Essa situação é brincadeira Não pode ficar, pode ficar Porque eu vou dizer uma coisa meu filho Você chegar na igreja com essa calça rasgada Se eu fosse pastor eu mandava você ir pra casa Sério? O dismo de hoje é dedicado a Sarlo Correiro Ele comprar uma calça em mãos A igreja está doando o dismo pra esse menino Se for assim então só vão me apresentar de calça rasgada As ofertas vão ser melhores As ofertas vão ser melhores Sarlo, rapaz quantos anos de carreira tu tem cara? Olha os dinheiros aí, senão o pessoal vai achar que é a oferta da igreja Ah não, vou deixar aqui no cantinho aqui, guardadinho aqui Diga aí Olha, eu comecei desde os 18 anos a cantar Mas sempre fui da igreja E aí foi num auge onde na televisão tinha muito concurso de música Lá no meu bairro também teve um concurso de música também Mas eu nunca tinha me apresentado cantando assim na rua e tal E aí um colega meu me chamou Eu tava empolgado com esses negócios de concurso na televisão Falei, eu vou, vou, vou participar lá desse negócio E aí acabei ganhando a situação Aí eu falei, olha, então acho que... Aí tu passou aí se dedicando, tu passou aí se dedicando Isso, foram aí, foram aí, até chegar na situação do CD Tu foi apanhando Não, fui crescendo Sim, é Mas apanhando também Apanhando, o cara pra aprender ele tem que apanhar também, né cara? É? É, se dedica, apanha Até o cara chegar na excelência que tu tá cantando bem pra caramba Então, é, realmente assim, pra... Por que canta, canta mais um antes do amor, o outro amor Eu já ia pedir, você nem espera eu pedir Tava querendo pedir pra cantar Ah, desculpa então Canta pra mim, moço Pode cantar? Oba! Vou cantar então, tô aí É... Leva-me ao mais alto monte Everest Leva-me ao mais alto monte Quero te conhecer Quero te conhecer Eu te adoro Eu te adoro Eu te exato Eu te louvo Pois tu és digno Tu és digno Tu és digno Da minha adoração Eu te adoro Eu te exato Eu te louvo Pois tu és digno Tu és digno Uma receita pra ter sucesso igual eles Exatamente E como é que eu faço? Se dedicando ou apoiando Se dedicando ou apoiando? É... Não tem jeito Então essas são as palavras assim que dá pra poder seguir a vida É... Duvido Por exemplo Se... Eu quiser ser uma pessoa de bem Se dedicando Ah é? Se eu quiser ser uma pessoa de bem eu tenho que meditar? Não, apoiando Apoiando Tá E se eu quiser saber dirigir um automóvel? Aí se dedicando E se eu for uma mulher? Amassando Pra terminar os estudos? Se dedicando Faz sentido Ah já sei Encontrar um grande amor Amando Isso é bom Tem uma profissão que sonhei? Se dedicando Ser um médico ou advogado? Se dedicando Ser professor com esse salário? Nem apanhando Comprar produto chinês? Só apanhando Isso é verdade Pra ter um salário bom? Trabalhando Verdade Ajudar melhorar o país? Votando Faz sentido E se eu não encontrar um político honesto? Continue procurando Ih, vou procurar por anos Mas se eu mesmo assim não encontrar? Então tu mesmo vai se candidatando Gostei disso hein? E pra se jogar, ador de futebol? Se dedicando Ser ator, cantor, apresentador? Também se dedicando E humorista? Aí contando piadas ou famosos imitando? Legal, e se ninguém ri das suas piadas? Aí tu entra pelo cano Lascou Tu se lascou Mas o Sarlo pelo jeito se dedicou né? Se dedicou muito E apanhou também Também Apanhou tanto que rasgou até as calças Tem as quedas da vida Ô Sarlan, aí tu canta em várias igrejas? Como é que é? Na verdade assim, hoje não dá mais pra dizer que cantor evangélico ou gospel fica só em igreja né? Vamos falar de uma situação, tem pessoas que estão dentro do hospital que precisam de ouvir a palavra de Deus Legal, e tu vai lá no hospital? Temos que ir Temos que ir Ahn Cara, quem que vai cantar na rua pra uma pessoa necessitada, um mendigo? Faz isso também, cara Assim, a gente tenta né? A gente tenta Quando temos a oportunidade, temos que fazer Temos que fazer Então nesse momento, Sarlo Sarlo, tem muita gente em casa que tá triste Tem muita gente em casa que tá precisando de uma palavra, de uma música bonita como você cantou aí Que tem o nome de Deus assim, que é levar a autoestima das pessoas Eu queria que você cantasse aí, mas eu queria que deixasse a sua rede social, o seu telefone Olha, lá na minha rede social, você vai encontrar no Instagram Você vai encontrar todas as informações pra levar a gente pra igreja, pra tua igreja, pra tua festa Tua festividade, teu congresso, enfim Lá é arroba Sarlon Correia no Instagram E no Facebook, Facebook barra Sarlon Correia É assim, meu pai Qual a música que você vai cantar pra nós agora? O amor de Deus Oba Uma coisa mais maravilhosa do mundo Porque Deus é amor Ele é o mundo que não vai te trair Isso é verdade Isso é verdade Então vamos lá? Mesmo que amanhã não aconteça pra você Mesmo que a luz do sol Você não possa ver Ouve a Deus Em um mundo sem sentido Em um mundo sem sentido Encontrar o amor Encontrar o amor O amor de Deus é verdadeiro O amor de Deus é verdadeiro E te dar mais de mil razões E isso Só é vencer Vocês que me ocuparam o Rocinho Bom de papo Vamos! É bom de papo É bom de papo Bom de papo